Hoje em vez eu quero Márcia Rosa, Márcia Rosa é com o placão E o que tá bom, tá bom, e se tá bom, pode ficar ainda melhor É treze! E quem não aguentar Pode ir pescar! É treze! É treze! E por que foi que ninguém quis o outro lado? Quem já foram pescar? É treze! É treze! É treze! É treze! É treze! E dá-lhe, dá-lhe treze! E quem não aguentar Pode ir pescar! É treze! É treze! É treze nele! É treze! O outro lado é desespero! É treze! E aí É treze! É treze! É treze! E aí Vai vencer Vai vencer Pode ir pescar